Estamos aqui com o Luís Franco Bastos, um jovem de campo de Eurique que sofre de uma doença rara. Luís, você no fundo sofre de imitação crónica, não é? Luís, no fundo você sofre de imitação crónica, não é? Desculpem, não consigo controlar. É portador deste síndrome há quanto tempo? Ainda é bastante jovem? Penso que sou um jogador bastante jovem, é óbvio que tenho grandes colegas que me ajudam, tenho um grande treinador. Penso que estou muito privilegiado, é óbvio que isso dá-me condições para fazer um bom trabalho, está tranquilo. Penso que tenho muito trabalho pela frente, mas é óbvio que é muita responsabilidade, mas penso que tento levar as coisas de uma maneira tranquila. Imagino que esta doença seja muito dura para toda a sua família. Penso que sim, acho que é óbvio que a minha família sofre muito com isto, penso que é óbvio que ainda me lembro quando estava no avião, as minhas irmãs, penso que a minha mãe a chorar, penso que foi bastante complicado, mas penso que é óbvio que tentam-me apoiar da maneira que podem, penso que é óbvio que é bastante triste, mas tentamos dar o nosso melhor e penso que tenho que estar tranquilo, penso que faço o meu trabalho. Sim, mas a sua família, a família do Luís, também o apoia? Sim, penso que não só a família do Luís, penso que todas as famílias estão com a seleção, penso que é óbvio que é bonito e é bom que todos estejam unidos em torno da seleção, penso que faz-me lembrar os Jogos do Euro, em que estávamos todos com muito agarre e penso que é óbvio que o apoio dos adeptos é bastante importante. Vamos falar do tratamento. É difícil de sustentar em termos financeiros? Penso que não tenho que falar de assuntos financeiros. Trata-se de um assunto que é da administração e eu não gosto de aparições em público, como se costuma dizer em África, o telomacálico no seu lugar. Mas são medicamentos difíceis de encontrar? Tem de os encomendar? Penso que ainda a semana passada, se não estou em erro, encomendei duas obras para a minha collection no CSTB. Não, Luís, onde é que compra os seus medicamentos? Numa farmácia ou numa superfície? Desculpe, superfície? Uma superfície comercial, tipo continente. Esses bastardos do continente tinham de vir aqui falar disto e esses manjaricos pensam que são melhores que nós e que podem fazer tudo o que quiserem. Mas nós, na Madeira, temos o melhor carnaval da Europa e podemos calar a boca a esses bastardos e eu chamo-lhes bastardos que é para nós chamar filhos da... Luís, já percebi que isto é duro para si, mas sei que há boas perspetivas de recuperação. Está-se a mexer nesse sentido? Se eu não mexesse, se eu não corresse, se eu não treinasse, se eu não me aplicasse a fundo, se eu não sei se estou com o chão, eu não rendia. Ah, então quero dizer que tens estado mesmo de cama. Se eu não corresse, se eu não mexesse... Vamos tentar de outra maneira. O Luís estuda jornalismo, certo? Não, penso que eu não tenho que estar a falar disso. Eu vejo que sou só engenheiro de futebol. Penso que tenho que estar tranquilo. Não, o Luís estuda jornalismo. É o que diz aqui. Eu sou o presidente da região autónoma da Madeira. Penso que estamos a assistir a um ataque. Ataque? Fuck you. Portanto, o Luís não anda na faculdade. Não tem nada a ver com jornalismo. Se você quer chamar jornalismo a isso, é, então chama. Eu brigo por Portugal mais do que eu briguei pelo meu país. Eu estou aqui, Portugal está classificado e vocês acham que eu sou ruim? Banco é caixa. Banco é caixa.